Ora bem, vamos alto. Hoje cá temos aqui mais um vídeo para fazer aqui uma abertura. Podem ver que hoje é uma coleção estrangeira. Será o campeonato polaco, vou tentar dizer o nome, Extra Klasa. Portanto, é assim que se chama o campeonato polaco, a primeira divisão polaca. E eles, como sempre, como eles são fanáticos por coleções de cartas, obviamente tinham que ter uma coleção de cartas da sua própria liga. Portanto, podem ver, tenho aqui duas saquetas à minha frente. Estas saquetas foram oferecidas por um vendedor polaco quando comprei outras coisas. E ele ofereceu umas quantas saquetas disto. Antes de começar, vou só fazer aqui umas considerações sobre as saquetas que recebi. Eu tenho aqui duas saquetas, como podem ver. E são as duas diferentes neste aspecto. Eu não sei se vocês conseguem ver. Podem ver que aqui parece que está furada a saqueta. E não é a única. Eu tenho três saquetas destas. Portanto, parece que está furada. Aliás, se virem aqui por trás, nota-se logo a diferença. Esta podem ver que está completamente lisa aqui. Enquanto que aqui parece que está dobrada. Parece que colocaram-na aqui para fixar melhor. Eu não quero levantar suspeitas assim, fundadas. Mas a verdade é que já tenho alguns amigos meus que não têm grandes memórias de comprarem vendedores polacos. Principalmente alguns vendedores conhecidos. Que têm lojas online e isso tudo. E que muitas vezes o que eles fazem é abrem as saquetas. E depois voltam a fechá-las. Porque isto aqui pode ser um sinal que voltou a fechar. Que voltaram a fechar a saqueta. Com cartas, obviamente, que cabem. Vêm-se em alma rara. Se tiver, ficam com ela e voltam a pôr cartas que não são tão raras. Enfim, há muitas formas de poder enganar. Já vi, por exemplo, uma pessoa que conseguia, com um aparelho qualquer, Conseguia ver através das saquetas. Portanto, vejam bem. Isto aqui é... Enfim, vale tudo para conseguir sempre as melhores cartas. Mas pronto. Isto foram só umas considerações que eu tinha que fazer. Porque eu estou mesmo a ver que vou abrir esta saqueta e não tenho aqui nada. Mesmo esta. Esta parece que está impecável. No entanto, eu sei que estas saquetas aqui costumam estar nesta parte aqui de cima. Esta parte aqui está sempre selada. Aqui neste caso não está. Podem ver. Já está aberto. E eu não mexi. Portanto, elas... Vêm todas assim, aliás. Elas aqui costumam estar seladas aqui. Portanto, quando vocês tiram esta parte, ela parece que arranca um bocadinho. Neste caso, está completamente aberta. Não está nada, nada pegada. E, portanto... Mas pronto. Como isto aqui também, eu obviamente não vou reclamar. Nem ia reclamar com o vendedor. Porque isto aqui foi, obviamente, de graça. Portanto, eu nem tinha a obrigação de me enviar isto. No entanto, fica aqui o reparo. Quando vocês se comprarem online, tenham cuidado. Por isso é que se convém sempre comprar caixas seladas com o original, com o plástico original. Vejam sempre isso. Tenham muito cuidadinho. Porque há aí muita gente a querer enganar os outros. Só para, obviamente, ter mais lucro. Portanto, vamos aqui. Vamos já começar aqui com esta. Podem ver que eu tenho também aqui um Starter Pack Adrenaline. Só mesmo porque eu depois vou comprar com as nossas cartas. Com as cartas da nossa Liga Portuguesa. E, portanto, vamos então ver o que é que há para aqui. Isto está muito estranho, realmente. Podem ver que isto aqui parece. É muito estranho. Não sei se foi erro ou não. No entanto, é muito estranho. Bem, de qualquer forma, vamos já começar. E começamos com... Parece uma carta especial. Bem fixe até. É o que eu digo. Isto se calhar foi uma reprodução ou assim. Por isso é que é melhor não estarmos aqui a lançar assim suspeitas. Portanto, temos aqui um jogador... Eu não sei o que é isto. Vou ser sincero. Portanto, tem aqui as pontuações. É o jogador Sebastian Stevlecki. Que joga no Cracovia. Pelo menos só diz aqui Cracovia, se não me engano. Exatamente. E depois tem Hugo Bienti Fanu. É o número 226 de 294. Portanto, Hugo Bienti Fanu. Será se calhar o Fans Favorites? Não sei. Geralmente há uma categoria conhecida na Panini que é os Fans Favorites. E depois devemos ter aqui só bases, não é? Portanto, temos aqui o Watch Edge Luxa. Ah, isto para nós dizermos é sempre complicadíssimo. E eles também quando dizem nomes portugueses. Portanto, este joga no Gornik Zabreski. Não sei se parece Zabres. Ah, está aqui Zabres. Gornik Zabres. Ah, isto é uma... Isto é uma móquia. Depois temos aqui o Stoyan Vrenjes. Do Echegdansk. Este aqui eu já ouvi falar dela. 106. O Otero 54. Portanto, isto diz aqui logo quantas cartas é que existem. Pelo menos que existem 294. Depois temos o Slatsk. Não, este é o Pavel Zielinski. Que joga no Slatsk. Vroklav. Número 186. Depois temos o Lukasz Garguba. Visula Krakow. 206. E por fim o... Jakubak. Que é um Vozni... Ia bem, meu Deus. Eu não consigo dizer isto, rapazes. Vozzzak Gjadza. Ai, meu Deus. Pogon Cezni. Aqui quando é Z, C, Z. Costumam dizer só o ponto fosse um Z. Portanto, é Cezni. Acho que é Cezni ou Cezni. Cezessin. Ai, Jesus. Mas pronto, malta. Já perceberam a ideia, não já? Portanto, esta carta veio aqui com uma coisa assim. Parece-se aqui danificada aqui no cantinho. Mas não faz mal. Depois tem sempre aqui o código, não é? Isto é um código de uma carta especial. POMOKNIK. Portanto, se algum placo quiser usar, está à vontade. Não vou usar como é óbvio. Também tem aqui os outros todos. Portanto, agora, para quem quiser. Não sei se isto vai servir de alguma coisa, mas acho que não. Se é que algum placo vai ver isto. Mas pronto. Vamos então aqui abrir a tal saqueta que me parecia melhorzinha que a outra. Se calhar esta aqui é a pior. Vamos lá ver. Portanto, temos desta vez o Ivi Kavrojmak do Egevarsóvia. Ah, este eu conheço. O Egevarsóvia. Esta equipa eu conheço. Depois o Martin Baran do Jagevarsóvia. Do Jagevarsóvia. Do Jagevarsóvia. Bel Chateau. Ah, ok. É isso mesmo. Depois o Robert Jemian. Ou Demian. Do Podés Kizzi. Poxa, meu Deus. Depois o... Olha, este eu conheço. Este é da Seleção Polaca. Eu já vi este. Lembro-me do cromo dele no Euro 2012. Portanto, é o Glowaki. Arkadius Glowaki. Do Vizla Krakóvia. Nós dizemos Krakóvia. Eles dizem Krakow. Ou lá como é que se diz. E depois mais um aqui do Bel Chateau. Novamente aqui deve ser uma carta especial. Ou alguma coisa assim. Ou capitão. Gyadzi Simonsalala. Do GKPS Bel Chateau. Portanto, esta aqui não tinha nenhuma especial. Portanto, aquela que me parecia mais duvidosa. Aqui tinha o especial. Que era este aqui. Não sei o que. Deve ser um fans favor. Pelo menos pelo fan-out. Dá a entender que é fans. Portanto. Depois vou ver também. E se for preciso deixo aqui umas notinhas. Portanto, em termos de cartas. Estamos então... Já vimos então o que é que saiu. Agora em termos de qualidade. A qualidade parece-me igualzinha. Igualzinha. A Mega Krakos. Obviamente com a exceção destas aqui. Esta aqui é muito, muito parecida. Eu vou aqui buscar. Esta aqui, por exemplo. Um Mega Guardião. Da nossa coleção. Portanto, podem ver que... É exatamente o mesmo material. Assim. Um material espelhado. Assim. Prateado. Nada de especial. O fundo aqui até está engraçadinho. Então, podem ver. Conseguem ver aqui Panini. Portanto, tem aqui um fundo de um estádio. Aqui com Panini. Portanto, está engraçadinho. Depois tem aqui outro que é do... Deve ser do próprio ambiente da equipa. Porque tem aqui adeptos. Portanto, é mais ou menos igualzinho. Nada de especial. Também estava à espera que fosse um bocadinho melhor. Mas afinal. Não é nada de especial também. Não deve ser assim muito trabalho para fazer uma coleção destas. Pois as cards de base são exatamente como se fosse... Aliás, as nossas ao menos têm um bocadinho de relevo. As nossas têm um bocadinho de relevo. Se não me engano. Tem aqui um... Só mesmo um bocadinho. Quase nada também. Nada de especial também. Estas aqui são completamente lisinhas. Completamente. Nada de especial também. Portanto. Sinceramente até estava à espera de melhor. Mas pronto. Deve ser assim que é sempre feita a coleção. E pronto, malta. Foi isto. Espero que tenham gostado. Nem que seja só para rir um bocadinho de eu tentar dizer os nomes. Aliás, fica o desafio. Tentem dizer todos estes nomes também. Vão ver como fazer figura de parte como eu fiz. E pronto, malta. Foi isto. Espero que tenham gostado. Já sabem. Sim, deixem o vosso gosto. Deixem o vosso comentário também. É sempre bem-vindo. E eu agradeço imenso, ok? Portanto, fiquem bem. E até uma próxima, tá? Tchau.